Vamos embora, pessoal. Versapen já colou. Tirou de novo um segundo. Vamos ver se ele vai tentar alguma coisa agora. Pera pra correr ele já dá pão no final, cara. Penúltima volta. E o Gasly segurou o Hamilton, hein? Se não der vitória, pelo menos dá pode, hein? Acho que... Se não der vitória, pelo menos o segundo lugar, essa altura parece garantido. Porque mesmo que o Hamilton passe agora, não sei se ele tem tempo pra poder chegar na gente. O problema é o Versapen. Vamos usando todo o RS. Ficando por dentro. Lá dentro do Versapen. Pra tirar nossa vitória. Pra acabar com o nosso sonho. Ah, danado. Não tenho o que fazer. A diferença de desempenho é gritante. Mas seguimos aqui pressionando. Dificultando a vida dele, hein? Vou tentar ficar essa volta no DRS. Já pensou? Vamos embora. Ah, ele tá querendo abrir. Não pode deixar, não. Tem que levar lá pra reta dos boxes pra abrir o DRS lá, hein? Nove décimos. Nove décimos. Ela tá saindo do controle. Oito décimos. Bora. Pera aí, engenheiro. Fica quietinho. Fica quietinho. Sete décimos, hein? Vambora, vambora, vambora. A gente precisa ser cirúrgico aqui. O problema é que sete décimos é muito difícil de colar, hein? Vambora, nossa chance tá agora. Seis décimos. Um asa morro aberta. Tudo liberado. Potência máxima. Chega ou não chega? Ah, mas eu vou arriscar. Ah, não. Essa tapa segurou. Ah. Tentamos, tentamos. Ah, segura pra não rodar. Tomar um aviso. É, agora já foi. Nove décimos. Ah, cara. Ali na freada era a chance. Mas a gente precisava estar uns dois décimos mais próximos. Tinha que ter saído o Dao Rouge ali da Rádio é uma quatro décimos. Tinha que ser uma seis. Olha lá, ele já abre um segundo. Será que a gente consegue roubar a volta mais rápida dele? Vamos tentar, hein? 46, 2. Qual é a volta dele? Ah, não. Essa é a última volta. Não vai adiantar. Ah, cara. Faltou pouco pra vitória. Olha só, cara. Um segundo da vitória. Ah, meu Deus, cara. Batemos na trave. Que isso, cara. Eu sei que tem que ficar feliz com esse segundo lugar, mas pô, a vitória ficou um segundo da gente. Tava muito próxima. Eu fiz de tudo. Meu Deus.